E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Todd. Hoje eu vou jogar aqui no Red Legit, servidor do Sr. Pedro. E jogar um pedaço aqui com o som de click. Mas espero que vocês gostem, deixa o like cair. E quer comentar a hashtag salve, no próximo vídeo vai ganhar salve. Tô copiando meio que do account. Quem ainda conhece o canal dele vai tá aí na descrição. Como eu esqueço disso aí. E bora lá pras partidas, né? Só, bora. Na primeira partida, quando voltar, o servidor tá muito top. E pra entrar aí na descrição, entrar aí pra jogar com nós. Servidor do Sr. Pedro. E o servidor tá muito bom. Ping BR, tudo. E quando a partida começa, eu volto. Então a partida já tá começando aqui. E fica aí com o som de click. Nossa, agora aqui me laranja. Só de botar aqui, puxar. Fica bonitinho. Fica bonitinho. Fica bonitinho. Fica bonitinho. Fica bonitinho. O que é isso? Que lixo, velho. O cara usou o hack aqui, né? Só bora pra o próximo. Já comecei aqui outra partida. Também entrei no time amarelo. Não sei porquê, só aqui. E eu já reportei o hack. Em breve a staff vai tá banindo. E é isso. Agora aqui começa. O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Se você tiver gostado, entra no servidor de rede legítima e p na descrição. E tamo junto. Comenta o hashtag salve pra ganhar salve. Tchau, tchau. 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 Tchau.